Não me comprastes por cana aromática nem por dinheiro algum, diz o Senhor. Pois é, nós vemos lá no livro de Números, capítulo 23, versículos 17 a 24. Vindo a ele, eis que estava junto do holocausto e os príncipes dos moabitas com ele. Perguntou-lhe, pois, Balaque, que falou o Senhor? Então proferiu a sua palavra e disse, levanta-te, Balaque, e ouve, escuta-me, filho de Zipor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Eis que, para abençoar, recebi ordem, e lhe abençoou, não o posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele, no meio dele, se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito. As forças deles são como as do boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel que coisas tem feito Deus. Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão. Não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que foram mortos. Pois então, nós vemos que o Senhor não vende suas bênçãos. Não negocia especialmente. Jamais negociaria. Por quê? Porque ele não vai atender apenas porque alguém está simplesmente querendo bajular o nome do Senhor. Ou ele tem todo o poder, ou ele não tem todo o poder. As mãos dele não são encurtadas para que não te alcance. Ele não tem, de forma alguma, ele jamais vai permitir que as mãos dele não te alcancem onde quer que você esteja. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E portanto, ele sempre vai te abençoar. Ele sempre vai estar contigo. E contra o teu inimigo, ele vai falar olho no olho. E ele vai fazer com que essas palavras que cheguem ao teu inimigo, apenas façam com que o teu inimigo trema e estremeça na tua frente. E que ele tombe, e que ele caia. Porque ele vai saber que tendo o Senhor prometido, ele cumprirá. Ele não deixa para amanhã o que ele pode fazer ontem, o que ele pode ter feito. Porque ele é o Deus de hoje, o Deus de ontem, o Deus de sempre. Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele abençoou, ninguém revoga. Ele está contigo, ele caminha contigo por onde quer que tu andares. Deus, portanto, não temas e não te cares. Porque é ele quem está à tua frente e te mandando falar. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te restaure, que Deus te liberte. Em nome de Jesus. Aleluia. Beijos. Bye. Fui. Fui.